Esse é um trabalho de aplicação de derivados parceiros em velocidade de processamento paralelo. O que é velocidade de processamento paralelo? Velocidade de processamento paralelo é uma forma eficiente de processamento de informações, com ênfase na exploração de eventos concorrentes no processo computacional. A razão para o surgimento de processamento paralelo é a capacidade de aumentar o processamento com uma única máquina. Com o aumento da velocidade das máquinas sequenciais é limitado pela tecnologia. A solução empregada para aumentar o poder de processamento é a utilização de processadores em paralelo. A maioria dos computadores tem apenas um processador, que pode ser utilizado para as cálculas. Os supercomputadores, entretanto, têm entre dois e vários milhões de processadores. Um supercomputador multiprocessador é comparado a um computador uniprocessador em termos de speedup. A speedup S é o número de vezes mais rápido que um cálculo pode ser feito com um multiprocessador do que com um uniprocessador, ou seja, com um computador que tem vários processadores a não ser um. O exercício consiste na resolução de questões envolvendo derivadas parciais, que são usadas aqui abaixo, segundo o modelo de Amdahl. A lei de Amdahl é uma relação matemática originada para quantificar a velocidade S em processamento paralelo. A fórmula aqui, S de P e Q, é igual a P sobre Q mais P vezes 1 menos P, onde P é o número de processadores e que é a fração do cálculo que pode ser realizado utilizando todos os processadores disponíveis em paralelo. Essa fórmula pode ser utilizada para calcular a taxa de tantânea e variação quando há paralelismo completo e como o número de processadores afeta-se a taxa de variação. Pode-se perceber que a partir do uso de derivadas parciais, considerando Q igual a 1 na fórmula aqui abaixo, à medida que o número de processadores aumenta, a taxa de variação e o speedup também aumenta, ou seja, os processamentos são feitos mais rápidos à medida que existem mais processadores. E nessa fórmula aqui embaixo podemos ver que está derivando o Q. Muito obrigada, essas são as referências.